Olá, sejam bem-vindos a esta entrevista do Más Vida. Hoje temos o prazer de receber nos estúdios a alta comissária britânica em Moçambique, Nené Iwoud Emé, que ela visitou as trações da TV Sordo para melhor perceber os trabalhos, aliás, não só a TV Sordo e outros da MCP+. Mas, para começar, está aproximadamente há um ano que foi empossada como alta comissária britânica em Moçambique. Como está sendo a estadia aqui em Moçambique? Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de finalmente vir para cá para ver o tipo de trabalho que vocês estão fazendo. Trabalho maravilhoso, eu tenho que dizer. Sim, eu já passei um ano aqui, mas passou muito rápido. Na minha cabeça, parece que é como eu cheguei aqui só a semana passada. Mas isso é por causa do nível das coisas que existem aqui, coisas super boas aqui. As pessoas aqui em Moçambique são muito agradáveis, muito simpáticas. Você tem um país lindo, super lindo, lindíssimo, comida maravilhosa. E eu fico impressionada sobre, eu tenho que dizer, a resiliência das pessoas aqui. Dentro de um ano, vocês já tiveram dois ciclones, mas no mesmo ano vocês conseguiram fazer um acordo de paz de uma maneira bem emocionante, vocês conseguiram ganhar o hockey. Então, era um ano bem cheio de coisas, mas um ano bom. E sabendo que o Reino Unido tem apoiado em vários projetos em Moçambique, financeiramente, como está sendo a relação do Reino Unido em Moçambique? Eu acho que é um relacionamento que é bem forte, um relacionamento entre irmãos na família da Commonwealth. E eu acho que os laços que o Reino Unido tem com o Moçambique estão fortalizando ainda mais. Não só na área de desenvolvimento, mas eu estou feliz para ver que na área de comércio entre nossos países, isso está crescendo também. Já cresceu pelo 5% só no começo desse ano, quando a gente está olhando para o ano passado. Temos laços também em várias áreas, áreas de educação, no setor do gás, na cultura também. A gente tem um relacionamento bem profundo e eu estou feliz de fazer parte disso. Um outro projeto que o Reino Unido tem a apoiar é na área da deficiência em Moçambique. Como é que está sendo este apoio? O que significa para o governo da Grã-Bretanha? Para o governo da Grã-Bretanha, essa questão de políticas sobre pessoas com deficiências é uma área que é uma prioridade para o nosso governo. Tenho que dizer que nós ficamos impressionantes sobre o nível de participação do governo do Moçambique, do povo do Moçambique, durante essa seméria mundial para pessoas com deficiência que aconteceu em Londres. Ficamos impressionantes sobre o nível de inclusão que pessoas, o governo, fizeram para preparar para esse evento. E do nosso lado também nós estamos trabalhando bem perto com o seu Ministério da Educação, pelo nosso braço, nossa agência que se chama British Council, particularmente em duas áreas, a questão de inclusão e também pelo programa que nós temos que se chama Connecting Classrooms, que faz o seguinte, como nós podemos fortalizar laços para compartilhamento de experiências entre nossos professores na Inglaterra e professores aqui, de uma maneira prática. e essa questão de inclusão também está integrada nesses tipos de encontros. E uma terceira área é a área onde nós temos muitos... A gente está trabalhando perto, como o Moçambique, na questão de pessoas com deficiências, é por essa instituição que se chama MASC, que tem várias responsabilidades, incluindo essa questão das políticas sobre pessoas com deficiências. Então, a gente está fornecendo apoio pelo MASC. Então, tem várias áreas, braços, ferramentas que a gente está usando para essa questão de como a gente pode tratar essa questão de pessoas com deficiência. Quando eu estou falando sobre tratar essa questão, como a gente pode fortalecer o conhecimento de todo mundo, a questão de inclusões, de políticas que podem melhorar a vida de pessoas com deficiências, e que podem apoiar na questão de não deixar isso atrás em todas as áreas. E, atualmente, neste período que está cá em Moçambique, como é que tem olhado, em relação aos direitos das pessoas com deficiência, alguma melhoria, mesmo depois da semana que aconteceu em Londres? Acho que a semana que aconteceu em Londres era uma coisa boa, mas a gente não poderia dizer que, por causa disso, tudo já melhorou. Ainda tem muitas coisas para fazer, mas o que é importante é que, ao mínimo, a conversa já começou. Tínhamos a oportunidade de convidar quase o mundo inteiro para um espaço para compartilhar experiências e ver as boas práticas sobre isso. E, por isso, nós temos ferramentas que a gente pode usar juntos e também que o Mozambique também pode compartilhar com o resto do mundo. Mas tem muito trabalho para fazer. Eu sei que você sabe que tem diferenças entre pessoas que moram em cidades, em áreas rurais. Então, tem muito trabalho. Esse trabalho, infelizmente, não vai acabar amanhã. Estamos já mesmo na reta final do nosso espaço. Suas últimas considerações? Pessoalmente, eu queria agradecer à TV Sud para a parte que vocês fizeram durante o aniversário da nossa rainha. E foi impressionante de ver sua colega. A gente não teve tempo para praticar minha palastra, nem minha palastra, nem a palastra do ministro, que eram palastras quase longas. Mas ela ficou em frente de todo mundo, como uma pessoa que já teve muitas práticas, que já praticou como eu, eu, ministro, e ela fez um trabalho superprofissional, superimpressionante. E até agora eu estou recebendo feedback de pessoas que disseram que, nossa, foi legal para ver isso. Então, eu acho que temos um compromisso do nosso lado de praticar o que a gente está falando em prática. Você pode contar conosco como amigos e parceiras nessa questão levando na atenção do mundo inteiro a importância de inclusão de todo mundo. A inclusão é que todo mundo precisa em relação das pessoas com deficiência. Muito obrigado por termos visitados e conhecer um pouco daquilo que nós fazemos, que estamos já em luta em todo mundo, que termos um mundo cada vez mais inclusivo. Obrigado. Foi assim que nós hoje fizemos mais vida, que nós tivemos em conversa a alta comissária britânica em Moçambique, Nené, não é? É isso. É Nené. E conversamos sobre todos os assuntos ligados às pessoas com deficiência e também os outros trabalhos que tem realizado aqui em Moçambique. Para si que estive na nossa companhia, nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos daqui a 7 dias. Até lá.